A minha pergunta principal é uma dúvida com relação à questão de saneamento básico. Quais seriam, eu não sei exatamente em relação ao projeto em si, quais seriam as resoluções com relação a isso? Mas me preocupa bastante para onde é que essa parte de saneamento vai ser despejada? É para aqui mesmo? Ou vai existir, assim, no projeto em si, existe uma estação de tratamento exclusiva das torres? Porque é uma produção muito grande, né? De dejetos que vai ser despejada aonde? Então, acho que isso é uma dúvida não só minha, mas de muita gente por aqui, que é legal também compartilhar depois com outras pessoas que acham que isso é progresso. Quem puder responder, agradeço. Vamos fazer a rodada e aí, na texta, enfim? E aí, depois responde. Em diversos pontos que eu vejo falarem dessas ocupações do espaço por edificação, eu vejo reforçar um ponto central, que é o fato de que isso aqui está sendo construído devido a SWAP. É um grande corredor que vai até SWAP. Então, assim, e aí também tem um outro ponto que bate em cima exatamente do desenvolvimento. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de desenvolvimento humano, das pessoas, da social. Geralmente, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de economia. De economia em progresso. E essa economia em progresso é que resulta em tudo isso que a gente está vivendo aqui. A destruição da cidade não é nada mais, nada menos do que esse desenvolvimento econômico. Então, defender esse desenvolvimento econômico é, por trás, a sombra desse desenvolvimento, também ter a exclusão dos setores da sociedade pobre, dos setores subalternizados, precarizados, por aí vai. Aqui no Recife Antigo, haviam diversos, por exemplo, Seu Rainha, todo mundo que já foi para o Recife Antigo conhecia o Seu Rainha. E lá, aquela área todinha foi tirada. Então, que tinham várias ocupações em casas ali ao redor e tudo, Seu Rainha era um boteco que tinha ali no Recife Antigo. Não existe mais. Acabaram, por exemplo, estão destruindo parte ali de Brasília Termosa. Teve gente que foi tirada de lá. E isso tem um filme até, que é de Gabriel Mascaro, que mostra. As pessoas que saíram de lá e foram morar distantes de onde moravam. E até hoje trabalham em Brasília Termosa. Tendo que se deslocar de bicicleta a quilômetros. Então, ele também está falando aqui de pessoas que tradicionalmente moravam no lugar. E pessoas pobres, que não têm condições de morar em outro canto. Ou que escolheram morar nesse lugar. E da mesma forma, você tem aqui, dentro daqueles dois caralhões que foram formados aqui do lado. Você tem uma ocupação que era antiga, que era do MTST. E que também foi desalojada. Quer dizer, o que ele está falando aqui, por mais que exista, a majoritária seja feita da classe média que esteja ocupando aqui. Mas é importante ressaltar que é uma exclusão da maioria da população. Então, falar de defender esse desenvolvimento ou defender o progresso, é defender também a exclusão desses setores. É defender a parcela que está à margem desse desenvolvimento econômico. E cada vez vai ficar mais à margem. Porque quando é que essas pessoas estão sendo alocadas? Você tira elas de onde elas moram e vai e joga para elas lá do seu nome. Entendeu? Então, fica difícil para essa própria pessoa conseguir melhores condições de emprego e por aí vai. Quer dizer, se você está defendendo aqui que isso aqui não aconteça, Também, por outro lado, tem que defender uma situação social diferente. E é isso que eu queria ressaltar. Eu acho que não deveria ter como pauta defender esse desenvolvimento econômico. Eu acho isso errado. Eu acho que é uma verdade que tem que se discutir aqui qual é a sociedade, qual é a cidade que a gente quer. E a cidade que a gente quer não pode ser essa cidade e essa sociedade prudente que é Recife, hoje. Eu acho que é uma coisa que tem que fazer. Obrigado.